Thomas Costa voltou a causar durante a madrugada deste sábado, 24 de setembro, em A Fazenda 14. O ator acabou se rendendo à bebida e se engraçou com alguns participantes do reality show. Animado, o ex-namorado de Larissa Manoela teria se insinuado para dois peões. Ele procurou Tiago Ramos e Alex Galete e acabou dando em cima da dupla. A atitude de Thomas acabou deixando os dois peões assustados, e o público aqui fora também, já que o ator é evangélico. Vale lembrar que Tiago Ramos já desmascarou o ator dentro do confinamento da Record e afirmou pra todos que Thomas também gosta de homem. Será que é verdade? Comente!